Olá, bom dia a todos! Mais um vídeo aqui no canal e hoje chegando aqui na Vila Saué, iremos visitar aqui o distrito de Santo André, Usina Santo André, pertencente ao município de Tamandaré, Pernambuco. Bem pessoal, mais um vídeo aqui no canal, já estamos no mês de maio e passando aqui pela P96, iremos passar aqui e mostrar um pouco da vila e iremos mostrar como é que está o andamento aí da preparação da Usina Santo André, que voltará a moer em breve. Já está em contagem regressiva, né? Estamos no mês de maio e provavelmente a Usina irá moer em setembro, pessoal. Portanto, já está a todo vapor, iremos fazer aqui um registro mostrando um pouco da vila, e iremos registrar algumas imagens ali da Usina, né? Portanto, segue o vídeo. A você que está chegando agora aí, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa as notificações. Já temos aí alguns vídeos aqui no distrito de Santo André, né? Principalmente mostrando um pouco da Usina. E aqui as pessoas sempre pedem para ver como é que está o andamento. Este aqui é um vídeo mais atual aí, ok pessoal? Segue o vídeo. Chegando aqui, ó, lembrando que hoje é início de maio, né? Primeiro de maio, passando por aqui. Iremos fazer aqui um registro, mostrar aqui um pouco da vila e mostrar um pouco do distrito de Santo André. Ali está a portaria. Coá, Coá, é col, né? A nova administração. Vamos até ali à frente mostrar um pouco do distrito. Depois iremos fazer umas imagens aí da Usina, ok? E iremos também fazer uma imagem do alto, do drone. Portanto, segue o vídeo aí até o final. Como dá para ver ali, ó, bem... Bem em andamento, bem avançado. Já tem cobertura ali, ó. Já cobriram, já está bem pintado. Vamos até ali à frente passar, mostrar aqui um pouco do distrito. Para depois nós registrar aí as imagens da Usina, ok? Segue o vídeo. Aqui, ó, a Secretaria. O distrito aqui bem organizado, né? Com certeza irá evoluir bastante aí com a volta desta Usina aí a funcionar, né? Porque cria muitos empregos, pessoal, aqui na região da Mata Sul de Pernambuco. Em média de 1.500 a 2.000 empregos diretos e indiretos aí que vai ser criado. Beneficiando toda a região. Portanto, é isso aí. Aqui é o distrito da Vila Saué. Sempre que nós passamos aqui pela P96, registramos aí um registro, passamos e fazemos um vídeo aqui do distrito, né? E hoje é mais legal ainda porque vamos ver como é que está as obras, né? O andamento aí e bem avançado aí e contagem regressiva aí para moer a Usina Santo André. Portanto, aqui, ó, o mercado público. Vamos passar por um vídeo. Portanto, você que está acompanhando aí, não esqueça de deixar o seu like. Muito obrigado a todos aí que acompanham o nosso canal aí. Os vídeos aqui que eu coloco da Usina Santo André sempre bem visto, bem compartilhado. E o último vídeo aí está muito bem. Portanto, é bem interessante nós sempre passar aqui, ó, posto de saúde. Ali à frente da Igreja Assembleia de Deus. É isso aí. Aqui, ó, do lado direito ali funciona uma padaria, né? Uma mercearia. Tem vários comércios aqui no distrito aqui da Vila Saué. A você que está acompanhando aí, muito obrigado. Vamos em frente. Como vocês podem ver ali, dá para ver o boeiro. Vamos pegar ali uns registros bem legais aí da Usina hoje. Vamos mostrar para vocês. Segue o vídeo. Acesso aqui, o distrito aqui, essa parte aqui asfaltada, né? Ficou bem legal, né? Lembrando aqui que faz parte do município de Itamandaré, né? A Vila Saué, Usina Santo André. Passando aqui, ainda é cedo, né? São precisamente 8h40 da manhã. Hoje um feriadão, né? Muitas pessoas ainda estão em sua residência, né? Outros viajam, né? Aí vamos pegar aqui algumas imagens aqui do distrito. E agora vamos pegar as imagens aqui da Usina. Como é que está o andamento aí da reforma, né? E está em contagem regressiva para voltar a moer em setembro. Vamos por aqui. Aqui, ó. Dá para você ver as imagens aí da Usina. A última vez que eu passei aqui. Deu para registrar algumas coisas, né? Vamos até ali para a gente fazer mais um registro bem legal aí. Vamos subir o drone para pegar algumas imagens de cima. Ok, pessoal? Segue o vídeo. Primeira vez que eu estou passando nessa área aqui, nessa rua, né? Às vezes os vídeos faziam dali da frente. Mas vamos por aqui. Ali à frente tem a casa grande. Tem uma igreja católica também, né? Portanto, aí, ó. Um pouco aí da Usina Santo André. Bem avançado mesmo aí. Hoje, como é feriado, né? As pessoas não estão trabalhando. Vamos até ali à frente para a gente fazer umas imagens aí bem legais do drone. Vamos pegar aqui um pouco da imagem aqui, ó. Portanto, deixa eu... Aqui um pouco da Usina... É Col, né? Usina Santo André. Vamos botar um pouco ali, vamos... Portanto, é isso aí. Você está acompanhando aí hoje um pouco aqui da Usina do Distrito da Vila Salé. Olha aí a igreja, ó. Ali à frente a casa grande. Vamos encostar por aqui. Portanto, é isso aí. Vamos continuar aqui a filmagem. Vou mostrar aqui com mais detalhe aqui a Usina Santo André. Como vocês podem ver aí, ó. E dá para ver que tem gente trabalhando. Ali tem uma frase ali, ó. Lembre-se. Olha, lembre-se. A conquista na qual muitos acham difícil tem um sabor diferente. A mensagem é muito bonita ali, ó. Portanto, pessoal, está aí as imagens aí da Usina Santo André, né? Está todo vapor aí, ó. E esse bueiro aqui... Como você vê aí o barulho, tem gente trabalhando. Apesar que hoje é feriado, mas tem gente trabalhando. Portanto, aí com mais detalhe aí... Registro aqui da Usina Santo André. Que está em manutenção para voltar a moer aí. A contagem regressiva aí para voltar a moer. Ali à frente ali é a Casa Grande. Fogo reformado aí. Está bem bonito. Aqui a igreja... Uma igreja católica, né? Um bonito. Portanto, pela primeira vez registrando aqui... Este lado aqui da Usina Santo André. Mais detalhe aqui, ó. Usina bastante importante aqui na região... Da Mata Sul de Pernambuco. Que está em contagem regressiva aí para voltar a moer. Portanto, a você que está acompanhando aí, muito obrigado. Se não é inscrito aí, se inscreve, deixa seu like, compartilha e ativa as notificações. Portanto, é isso aí, ó. Está aí as imagens... Da Usina Santo André. Que está aqui a todo vapor. Contagem regressiva aí, ó. Para voltar a moer. Usina muito importante aqui na região. Que vai gerar bastante emprego, né? Mais desenvolvimento aqui na nossa região da Mata Sul de Pernambuco. É isso aí, pessoal. Agora vamos ver. Pegar um pouco das imagens de cima aí. Segue o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL